Oi amigos e amigas do YouTube, tudo bem? Tô aqui pra gravar mais 10 palavrinhas, as 10 palavrinhas correspondentes ao terceiro dia de aprendizado e vamos lá pra esse vídeo não ficar muito longo e pra você ter tempo de dar uma olhada e continuar suas atividades do dia, ok? Hoje eu vou começar com as estações do ano pra vocês, elas são bem parecidas com o português, mas elas têm uma pronúncia um pouquinho diferente. Primeira estação, o verão, só que a pronúncia a gente não fala o, a gente fala el, então a pronúncia é o verão, el verano. Então o verão também é masculino em espanhol, mas é el verano. Certo? Segunda estação, o outono, é um pouquinho diferente também, até a escrita vocês vão encontrar um tio que não tinha aparecido ainda em nenhuma escrita e esse tio significa N com tio, a mesma pronúncia do NH do Brasil. O outono, em português, vocês chamam em espanhol de otonho e o N com o tiozinho significa essa pronúncia de NH. A primavera é parecida também, só um pouquinho, muda um pouquinho o sotaque mesmo. A primavera do Brasil é la primavera de espanhol. Então primavera, primavera, só a pronúncia que muda um pouquinho. E por último, o inverno também muda um pouquinho só a pronúncia, então inverno brasileiro, o inverno português, é el invierno em espanhol. Inverno, invierno. Só um pouquinho a puxadinha a pronúncia. Próxima palavrinha, vou falar um pouquinho de cores. Hoje eu trouxe algumas cores, trouxe duas cores para vocês. Uma bem diferente, que não tem nada a ver com o Brasil, é a cor vermelha, que em espanhol, a cor vermelha, se pronuncia como rojo. Olha o J aí de novo, o rojo. Olha o J aí da jarra. Na última aula nós aprendemos a falar a jarra como jarra. E agora vocês vão encontrar o J de novo no rojo. Apesar de ser um R só no início da palavra, nós pronunciamos ele com um pouquinho de puxadinha. Então o vermelho é rojo, certo? Mais uma palavrinha, mais uma cor, a cor que eu estou usando na minha blusa. E ela vai ter aquela regrinha dos dois L's, que pronuncia no C português como LH, mas em espanhol os castilianos deram um jeito de mudar para o tipo de um J aí. Uma pronúncia parecida com J. Então o amarelo espanhol é pronunciado como amarilho. Mas os castilianos e espanhóis latinos chamam de amarixo. Nós pronunciamos de uma maneira diferente, mas a escrita continua intacta como o espanhol determina. Amarilho com dois L's, pronunciados como LH, mas os castilianos falam como amarixo. Então fica até mais fácil da gente pronunciar. Eu acho que na verdade foi isso. Eles já queriam que fosse mais fácil de pronunciar. Próxima palavrinha, uma cor também. Que essa é bacana porque vocês vão aprender duas em uma. que é uma fruta e é uma cor. A cor laranja é bem parecida com o Brasil. Vocês falam laranja para cor e vocês falam laranja para fruta laranja. Em espanhol também. A cor laranja em espanhol pronunciamos como naranja. Com o J de novo. Naranja. E a fruta laranja também é naranja. Então aí você acaba aprendendo duas palavrinhas, uma fruta e uma cor, que tem significados diferentes, mas é a mesma palavra e a mesma escrita. Naranja. Mais uma palavrinha. Professor em espanhol é algo que tem uma lógica bem bacana, que é a questão do mestre. Em espanhol nós não falamos professor, nós falamos maestro, que é a mesma tradução do mestre. Se você falar em português o mestre, você vai chamá-lo de maestro. E se você falar em professor, você vai chamá-lo de maestro. E se você falar em maestro do português, você vai chamá-lo de maestro em espanhol também, que é o maestro de música, por exemplo. Então, como no Brasil também tem essas situações em espanhol, que acabam pegando uma palavra para várias situações. Mas o maestro, que eu estou falando hoje com vocês aqui, é o maestro do professor, que é escrito igual, só que a gente se dirige aos nossos professores como os nossos maestros. Legal? Então, o pão. Vamos falar em pão e padeiro. O pão, em espanhol, é bem simplesinho e básico. O pão se pronuncia como pan. E o padeiro, panadeiro. Então, é bem parecido com o Brasil. Pão, padeiro. Pan, panadeiro. E aí tem uma profissão e um produto. O pan e o panadeiro. Certo? E aí concluímos as nossas dez palavrinhas do dia, terceiro dia de aula, terceira aulinha do mês. Ainda temos 27 aulas pela frente, por isso que eu quero fazer os vídeos bem rápidos, para não ocupar muito tempo de vocês. Espero que vocês estejam anotando, praticando, e espero que realmente até o final do mês nós tenhamos 300 palavras aprendidas, tá bom? Pessoal, obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser amanhã. Até!